A conta de energia fica mais cara também, viu gente? E a explicação está na crise hídrica, na falta de chuvas. Vamos acompanhar agora o aumento também na conta de energia elétrica na reportagem do Israel Espíndola. É bom preparar o bolso, pois a conta de luz vai subir mais uma vez. A causa do reajuste é a escassez de chuvas nas regiões das principais bacias hidrográficas do país. Uma delas é aqui do lado, a hidrelétrica do Jupiá, que é administrada pela CTG. A falta de chuva fez com que os reservatórios diminuíssem muito. E com isso, a produção de energia elétrica é interrompida e o sistema elétrico nacional passa a ativar outros tipos de geração de energia que pesam no bolso do consumidor brasileiro. E essa crise hídrica fez com que o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitoni, divulgasse na última terça-feira o reajuste de 20% na conta de luz durante a bandeira vermelha. Com este reajuste, o contribuinte poderá pagar até R$ 7,57 por 100 kWh consumidas. O sistema de bandeira tarifária vigente já está no mais alto. A bandeira vermelha patamar 2 cobra R$ 6,24 a mais na conta de luz para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEL, será preciso um novo patamar, já que a dívida do sistema ultrapassa R$ 1,5 bilhão. A concessionária de energia elétrica responsável pela energia em Três Lagoas dá dicas de como evitar o desperdício na hora de consumir a energia elétrica. A Eletro esclarece que a bandeira tarifária sinaliza o custo real da energia extra gerada, tendo em vista os níveis de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esses valores são repassados integralmente, conforme determina o órgão regulador. A Eletro lembra que é possível minimizar esses impactos com uma dica de economia na utilização do seu chuveiro elétrico. Sempre que possível, faça uso do equipamento durante as horas mais quentes do dia. Assim, você terá um tempo menor de utilização, uma economia e um equilíbrio na sua conta mensal. Fica aí a nossa dica.